Conversa com o meu povo Viver para servir Jesus que veio para servir e não para ser servido formou seus discípulos de todos os tempos na escola justamente do serviço mútuo Desde sempre, mesmo com o mistério do pecado que provoca escândalos, divisão e todos os frutos do mesmo pecado o Senhor se faz presente proclamando a misericórdia, espalhando o perdão edificando a reconciliação e a paz Até hoje o serviço prestado pela igreja quando vivido com autenticidade tem o rosto do serviço e da caridade Só que os discípulos desde tempos idos devem continuamente ser formados e corrigidos O Evangelho de São Lucas reflete os caminhos para solucionar problemas vividos pelas primeiras gerações de cristãos além de anunciar a palavra de Jesus Daí colhemos ensinamentos preciosos para a nossa vida pessoal e para as comunidades cristãs Começa dos pequenos, os mais simples a serem respeitados que não podem ser escandalizados e devem estar no coração da comunidade cristã Com eles ganham destaque os mais fracos e pecadores com os quais sete vezes isto é sempre há que se perdoar Certamente a proposta de Jesus Jesus causa até hoje reações parecendo impossível vivê-la integralmente Só com a fé e a confiança total em Deus como ouvimos do Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículos 5 a 6 Com a fé podemos tornar-nos capazes de destruir a montanha de preconceitos resistentes no relacionamento entre as pessoas para jogá-la ao mar e tornar-nos livres e irmãos de verdade Assim se pode compreender o que o Senhor pede quando exige que os cristãos se sintam quais servos inúteis Trata-se de servir aos outros sem buscar retribuição apoio ou elogio Mais adiante a gratidão e a simplicidade que não vai atrás da propaganda enganosa completam este pequeno manual de vida cristã em comunidade e ele pode ampliar o seu alcance para a sociedade Justamente neste final de semana o Brasil inteiro vai às urnas para eleger as pessoas que estarão à frente dos poderes executivo e legislativo dos municípios de nosso país chamados a servir e não ser servidos podemos imaginar a dificuldade para qualquer candidato acolher a provocante proposta de Jesus assim também vós diz ele quando tiver desfeito tudo o que vos mandaram dizei somos simples servos fizemos o que devíamos fazer embora não tenha nenhum partido político nem faça campanha partidária a igreja pode e deve orientar os seus fiéis sobre a importância de seu voto consciente e correto a igreja não pode nem deve tomar em suas próprias mãos a batalha política não pode nem deve se colocar no lugar do Estado mas também não pode nem deve ficar à margem da luta pela justiça deve inserir-se nela pela via da argumentação racional e deve despertar as forças espirituais sem as quais a justiça não poderá afirmar-se nem prosperar na doutrina social da igreja política é uma prudente solicitude pelo bem comum os fiéis leigos não podem de maneira alguma abdicar de participar na política ou seja na multíplice e variada ação econômica social, legislativa administrativa e cultural destinada a promover de forma orgânica e institucional o bem comum infelizmente a corrupção eleitoral ainda é um problema enraizado na mentalidade do nosso povo muitos acham natural a troca do voto por algum favor do candidato é preciso instalar uma nova consciência política e mudar a situação com o nosso voto o voto não se vende o voto não tem preço tem consequências não se deve votar levados apenas pela propaganda pela maioria pelo interesse financeiro pessoal ou por pressão cada um é responsável pelo seu voto e suas consequências o voto para escolher o prefeito e os vereadores é importante depende de cada um de nós que o município seja governado por pessoas que desejam o bem de todos quem não cuida honestamente de seus negócios pessoais ou empresas não tem condições de representar o povo na prefeitura nem na câmara de vereadores cabe nos escolher candidatos que não trocam seu voto por tijolos bolsas de alimentos remédios promessas ilusórias para melhorar o bairro candidatos que respeitem e valorizam a vida candidatos com ficha limpa que não aumentem seus bens pela corrupção é necessário campear no meio do imenso leque dos homens e mulheres que se apresentam como candidatos para ver quem valoriza a educação das crianças adolescentes e jovens o ensino religioso nas escolas o atendimento melhora a saúde quem respeita a vida em todas as idades e quem é contra o aborto especialmente em nosso ambiente é necessário verificar quem respeita o equilíbrio da natureza florestas rios quem promove o saneamento básico e a construção de moradias em lugares sem risco verificar quem apresenta projetos práticos por transporte digno para a população para votar em quem se compromete como organização eficaz para a segurança e para a paz na sociedade um dos princípios o primeiro os princípios basilares do ensinamento social da igreja é a busca do bem comum e pode ser um critério para o exercício da cidadania nas eleições municipais e este é justamente um dos pontos de maior fragilidade na prática política em nosso país grupos ideológicos ou setoriais visam em primeiro lugar seus interesses corporativos ao invés de compreender a política que em si é uma alta forma de caridade como caminho para se buscar o bem de todos considerando como privilegiados os mais frágeis da sociedade os pobres e excluídos que clamam por justiça enfim podemos olhar para Jesus o filho de Deus condenado a morte por um conluio político religioso no tempo da ocupação romana da Palestina por causa de sua confiança no Pai acolheu a todos como irmãos interpelou o sistema político vigente que mantinha marginalizadas tantas pessoas conduzido a morte no Calvário diante dos seus algozes do alto do trono da cruz aquele que veio para servir e não para ser servido é capaz de dizer Pai perdoa-lhes eles não sabem o que fazem é ousadia mas o perdão a reconciliação a capacidade de olhar os adversários na política e na sociedade como irmãos tudo isso pode ser o caminho para o dia seguinte às eleições caríssimo irmão caríssima irmã permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã minha saudação muito carinhosa a todas as paróquias que celebram Santa Teresinha e a todos os muitos devotos e devotas de Santa Teresinha espalhados por todas as partes paróquia de Santa Teresinha no Jurunas onde eu celebro a Santa Missa hoje à noite Santa Teresinha em Águas Lindas onde eu estive ontem à noite Santa Teresinha no Tenoné o Carmelo Santa Teresinha onde celebro a Santa Missa na manhã deste dia primeiro o nosso seminário propedeutico que é sobre a proteção de Santa Teresinha onde celebro a Santa Missa também hoje e daí por diante tantos lugares que tem a devoção com Santa Teresinha um grande abraço a saudação muito carinhosa para todos vocês e nesses dias muitas festas dedicadas a São Francisco as quatro paróquias que temos com o título de São Francisco e também as muitas comunidades dentro de outras muitas paróquias que celebram São Francisco de Assis Deus abençoe um abraço para todas as comunidades que fazem suas festividades durante esse período assim como outros santos como nesses dias São Miguel Arcanjo na paróquia de São Miguel Arcanjo e depois na paróquia do Arcanjo São Miguel são duas paróquias dedicadas a esse santo e também outros lugares que cultivam a mesma devoção e agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram Luana Cardoso aqui de Belém quantos santuários temos aqui em Belém muito obrigado pela sua oportuna pergunta Luana só temos um santuário constituído enquanto tal como santuário é a Basílica Santuário de Nazaré a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro começou a ser chamada por conta do povo de santuário mas não foi constituído oficialmente como santuário nós levamos para frente algumas tratativas com os padres redentoristas para que no futuro venha a ser constituído oficialmente como santuário existe uma série de condições que precisam ser levadas em conta a paróquia de Nossa Senhora de Fátima também começou a ser chamada de santuário mas não foi constituída enquanto tal então no futuro poderemos ter outros santuários pensamos no futuro de que a paróquia de Santa Rita em Anarindeua venha a ser um santuário dedicado a esta santa assim possibilidades existem no entanto só temos uma igreja constituída oficialmente como santuário em nossa arquidiocese de Belém nonato rocha é de castanhal muitos católicos saem da igreja católica e vão para outras religiões ou igrejas pergunto será que o assédio das outras religiões é muito forte ou nós católicos não conhecemos a nossa e nos deixamos levar donato você mesmo dá a resposta muitas vezes falta nosso testemunho as pessoas às vezes se escandalizam conosco pelos nossos pecados dos quais precisamos nos arrepender e precisamos nos emendar temos a presença de vários grupos religiosos que são proselitistas o que é isso? querem aumentar o número de adeptos e assim a multiplicação de igrejas de todo tipo de todos os títulos que você possa imaginar e outros que você não consegue imaginar se multiplicam por aí vivemos num tempo em que existe liberdade religiosa eu não posso obrigar quem quer que seja a ser católico então existe sim esse assédio muitas vezes existe a falha da nossa parte mas eu faço duas observações com você para ajudar a refletir muitas vezes eu identifiquei que algumas pessoas deixaram a igreja católica mas eram católicos entre aspas não viviam realmente a sua fé então é bom saber que existe esse fato outra observação que eu faço a multiplicação de grupos religiosos e infelizmente infelizmente não é que a nossa sociedade tenha mudado positivamente eu fico muito impressionado quando a gente descobre que pessoas que fazem uma profissão religiosa entre aspas mas quantas vezes estão comprometidas com o crime com a corrupção e outras situações outras mazelas que existem na sociedade isso me preocupa o que cabe a nós fazer levar a sério o nosso trabalho a evangelização a organização de nossas paróquias a atenção às crianças jovens adolescentes às famílias aos idosos manter a dimensão da caridade não sei se você sabe no Nato que a igreja católica é no mundo a instituição que mais tem instituições próprias dela ou grupos dela para a caridade para o serviço social no mundo inteiro e também em nosso país nós agradecemos a Deus e queremos com humildade continuar a exercer esse serviço da caridade pergunta de Lucimara Bentes de Belém sou católica mas meu casamento foi realizado em outra religião ele é legítimo para a igreja católica? Lucimara é importante que o mais rápido possível a senhora entre em contato com o sacerdote de sua paróquia para verificar o que aconteceu e como foi este casamento se uma pessoa é batizada na igreja católica ela deve receber o sacramento do matrimônio como católica seu casamento deve ser realizado na igreja católica só em situações muito especiais que o bispo pode dispensar e pode dar o reconhecimento sacramental a um casamento celebrado em outra confissão religiosa então é importante procurar imediatamente o sacerdote da sua paróquia para verificar como as coisas aconteceram o que seria uma veleidade da minha parte dar uma resposta sem saber a história completa daquilo que a senhora viveu em sua vida Luiz Sérgio Penedo de Belém o senhor pode explicar a passagem que diz não adorará as imagens a passagem diz isso mesmo não adorar imagens e é verdade nós como católicos não podemos em hipótese alguma adorar imagens uma pessoa chega perto de mim e diz assim ah eu tinha uma imagem lá em casa e essa imagem caiu e quebrou pronto caiu e quebrou aquela imagem é como alguém que guarda uma fotografia de uma pessoa querida eu quero saber se um rapaz ou uma moça tiver na sua carteira a fotografia daquele namorado da moça ou namorada do moço e alguém chega e pega a carteira e rasga a fotografia vai dar uma briga feia porque aquela fotografia não é a pessoa mas relembra recorda valoriza quando você aí na sua casa assistindo a televisão e alguém entra e diz assim olha conserte porque a imagem está ruim porque eu estou chegando em sua casa através de uma imagem um meio de comunicação as imagens nas igrejas são também um meio de comunicação mas são apenas aquele meio de comunicação a realidade é diferente é muito mais profunda quando daqui a alguns dias nós sairmos pelas nossas ruas com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré estaremos adorando de forma alguma se em alguma ocasião uma imagem dessa se quebra como aconteceu por exemplo em Aparecida que uma pessoa louca entrou lá e quebrou a imagem de Nossa Senhora Aparecida e recompô-la foi um trabalho muito delicado muito difícil uma pessoa faz uma loucura dessa mas a imagem é uma representação tanto que você vai encontrar uma forma de fazer a imagem de Nossa Senhora com o título de Nossa Senhora de Nazaré outro com o título de Nossa Senhora Aparecida ou do Perpétuo Socorro e daí por diante trata-se da mesma e única pessoa que é a Virgem Maria representada segundo a arte e a cultura de cada ambiente Laís e Cunha porque algumas igrejas em Belém ficam fechadas durante o dia segundo a organização e a possibilidade de cada paróquia se tem movimentos durante o dia se tem a possibilidade das pessoas frequentarem algumas paróquias fazem uma capela do Santíssimo como entrada independente para não ficar aberto o dia inteiro porque entram pessoas fazem confusão roubam as coisas então o ideal é que a igreja estivesse de portas abertas nem sempre é possível pelo quadro de segurança que nós nos encontramos ah eu quero fazer a missa de Natal a meia noite eu gostaria muito mas aí os fiéis dizem assim para mim olha não faça não porque depois nós não temos como voltar para casa porque é muito inseguro então a gente antecipa a missa do Natal para mais cedo por motivo de segurança então eu não posso deixar a igreja aberta o tempo todo quando eu vejo que vai haver vandalismo vai haver complicações para a vida da igreja e para os próprios fiéis então isso é feito muito do nosso bom senso durante a exposição do Santíssimo Sacramento é comum verem as pessoas tocarem para sentir próxima sentirem-se próxima dele é correto a pergunta é de Patrícia Mendes Patrícia nessa semana mesmo eu já respondi uma pergunta semelhante a esta vamos ter bastante cuidado porque você tem a custódia ou o ostensório no qual se coloca a hóstia consagrada então algumas pessoas querem tocar na custódia e uma pessoa diz assim eu estou tocando no Santíssimo Sacramento não a hóstia consagrada é que é Jesus corpo, sangue, alma e divindade o pão consagrado se torna corpo, sangue, alma e divindade aprendemos com São Paulo aprendemos com os evangelistas aprendemos com a doutrina da igreja o ostensório pode ser pequenininho pode ser grande pode ser alto pode ser baixo mas é para ostensório que ele serve quer dizer ostentar mostrar custódia é guardar tomar conta para suscitar respeito o Santíssimo Sacramento está lá no altar a custódia está lá sobre o altar o ostensório então eu estou no fundo da igreja eu posso adorar Jesus da mesma maneira como aquela pessoa que está ali pertinho absolutamente não há necessidade de tocar no instrumento dentro do qual está a hóstia consagrada entendo que muitas pessoas fazem esse gesto por devoção mas não é estritamente necessário e aliás nem aconselhável tanto que a gente está restringindo muito essa ideia que as pessoas pedem às vezes para o padre ou o diácono fazer o passeio com o Santíssimo Sacramento não há necessidade de fazer isso e é bom a gente ter cuidado para se equilibrar na nossa prática devocional caríssimo irmão caríssima irmã eu desejo que o final de semana seja muito vivo bem participado e que nós exerçamos também amanhã com dignidade a nossa função de cidadãos e cidadãs através do voto abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém